Olá pessoal, eu Glossy Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar do Filodendo Pink Princess. Não se esqueça, gostou do vídeo? Deixe aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora, vem com o vídeo. Filodendro Pink Princess Tem sua origem nos Estados Unidos e é um híbrido do Filodendro Herubicense com o Filodendro Hederação Brasil. Para ficar com esta exuberância em tons rosas, ele precisa de muita luz. Evite cortar as raízes aéreas que crescem no decorrer do desenvolvimento da planta. Elas são importantes para a captação de luz e umidade. É bom limpar as folhas com pano ônibus para remover a poeira acumulada. Desta forma, a planta consegue realizar a fotossíntese corretamente e atingir a sua melhor aparência. O Filodendro Princesa Rosa tem crescimento lento. Ele precisa de muita luz brilhante e filtrada para manter o equilíbrio entre o verde escuro e o rosa. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e muito drenado. Eu uso pedaços de carvão vegetal misturado no substrato e no fundo do vaso, substituindo os pedriscos. A adubação, eu uso torta de mamona e farinha de osso. A multiplicação é por estacas. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!